Os deputados Álvaro Campelo e Uke Barreto acompanharam uma comissão de aprovados no concurso do ano passado da Secretaria de Estado de Educação no encontro com o secretário adjunto da Seduc, Luiz Fabián. Eles pedem uma definição das nomeações para que possam atuar já no ano letivo do ano que vem. De acordo com o deputado Álvaro Campelo, a segunda chamada de mais de 3 mil profissionais aprovados está prevista para o dia 21 de outubro. Já a terceira nomeação não tem previsão, mas deve ser feita ainda este ano.